Ó, vocês estão ouvindo que hoje o negócio não é brincadeira não, né? O programa tá começando, o Tibé fica dançando de lá, porque hoje eu quero dançar daqui, porque hoje é sexta-feira e está começando mais estilo, que hoje vem com o ritmo do samba do vô, diretamente de Poços de Caldas. Tem também a coluna do Dog Fitness, com dicas para cuidarmos bem do nosso xodózinho, nosso pet. E na coluna especial para noivas, vamos ver que é possível realizar o sonho sem sacrificar o orçamento, hein? E pra fechar bem a semana, quem chega, gente? Quem? 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 Larissa de Oliveira, trazendo os melhores eventos do norte e sul de Minas e também da Zona da Mata. Ó, tá vendo? Se eu fosse você, ó, ficava aqui, que eu mais estilo só que está começando. Ai, gente, como é que eu vou começar esse programa hoje, gente? Eu não tenho maturidade com samba, o que é que eu faço? Eu tenho que ficar sentada, senão esses cinegrafistas aqui, eles acabam comigo. Letícia, diretora de imagem lá em cima, ó, vai enlouquecer, porque hoje tem samba de raiz. Muita simpatia, é, e um repertório de respeito, viu, gente? Cartola, a Dona Irã Barbosa, Noel Rosa, Chico Buarque. É, se eu fosse vocês, arrastava o sofá aí, ó, da sala. Porque o programa hoje está daquele jeito, viu? Porque está aqui samba do vô, que veio direto de Poços de Caldas, no sul de Minas, para visitar mais estilo, ó. Tudo bem, meninos? Tá tudo bem? Gosto disso, de casa cheia. Eu queria que você apresentasse seus coleguinhas pra gente. Coleguinha foi bom, né? Bacana. Bom, eu sou o João Augusto, o Johnny, sou o mais novo aí, né? Também cheguei depois deles no grupo. Tem o mestre Anderson, né? Anderson. O Hugo Galo, né? O Silvinho, né? O Pacheco e o Betinho. Muito bem. Garotos, olhando assim pra vocês, vocês me dão muito assim, me lembram muito Demônios da Garoa. Mas a idade de vocês não bate, não, né? Com a idade deles, não, né? Um pouquinho menos, sei. Porque vocês sabem que o Demônios da Garoa é o grupo de samba mais antigo. Tá no Guinness, gente. Não é o grupo mais antigo. O pessoal vai passando ali, morre, eles substituem, geração. São amigos queridos, eu amo. Eles, aliás, eu estou devendo ir a São Paulo visitá-los, que eles falaram que vão me levar lá pra comer aquele sanduíche de mortadela. Sabe que as coisas que a gente não tem educação nenhuma pra comer? É isso aí. Mas Demônios da Garoa é uma referência pra vocês? Sim, com certeza, né? Com certeza. Demônios da Garoa é uma referência que eu acho que qualquer sambista hoje, né? Desde os primórdios aí tem que ter. E é um samba muito próprio, né, gente? Adoniran tem um samba que é só dele, aquela linguagem diferente, o jeito de falar que não é normal. E vocês têm muito do repertório de Adoniran no show de vocês? Tem. Ah, se não leva, o pessoal perde, né? Porque às vezes tem a sequência, você está numa sequência e passa até despercebido, porque são muitas músicas que a gente está levando, né? Aí o pessoal, é o Adoniran, é o trem, é o trem das onze e tal. Não, gente, trem das onze não pode faltar em lugar nenhum. Nem velório pode faltar trem das onze, gente. Não é verdade? Essa música não tem como a gente fugir, porque ela é o clássico dos clássicos. Podia ser, podia virar o hino nacional, porque as pessoas sabem cantar trem das onze, não só cantar o hino. É um samba fácil de ser cantado, né? Simples assim, né? E é muito bonito, né? Fácil de pegar, né? A coisa pega rápido. Esse samba pegou muito rápido, né? Ô, gente, mas então se é um samba fácil de tocar, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todas as gerações, por que a gente não toca ela agora? Tem nas onze. Não é? Uma boa ideia. Vambora. Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas só pode ser, moro em Jassanã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas lá. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ô, filho único, tenho minha casa pra olhar. Quase, quais, 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 quais. Faz carigudum Faz carigudum Você sabe o que é Faz carigudum? Quais, 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 quais? Sabe o que é isso? É quais, 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 quais Dizem eles, eles falaram isso Gosto muito, muito, muito De Demônios da Garoa Porque é um repertório muito rico E esse repertório de Adoniram Barbosa Que vocês devem ter outras Outras composições aí também, né? Saudosa Maloca, tá? Samba do Arnesto, tá? Que que é isso, gente? Que mais que tem da Dona Irã no repertório da Ciência? Tiro Alvaro Tiro Alvaro Que tanto levar É essa? Que mais que tem, gente? O que eu falei aqui Vocês chegam a Chico Buarque também Nesse repertório? Martinho da Vila Também Benito e Paula Chico Buarque também a gente faz Faz tempo que a gente não faz Qualquer outra? A GP? Não, não posso falar de A GP Senão eu denuncio a minha idade A GP não Não conheço Nunca ouvi falar de A GP Nunca Mas a gente Então tem A GP também Tem tudo Tem a pagodinha Ah, esse eu conheço Isso eu conheço Então é um repertório muito vasto Quanto tempo o grupo existe? Você é o mais novo, né? Sou mais novo Você tem propriedade pra falar disso? Quanto tempo você tá no grupo? Eu tô há quase uns 4 anos Quase 4 anos Ah, não, tem sim Já tá O grupo já tá com quase 6, né? Mas a gente já nasceu com samba no coração Já pulsava no vento da mamãe Então, pessoal 64, né? Você vê Eu tô com 4.7 Isso aí É o mais velho Ainda tem uma nossa amiga Um beijo pra ela, a Leda Que ela tá com 7.2 E a mais velha que canta conosco Como convidada Um beijão pra ela Um abraço mesmo pro tio É de vez em quando tá com a gente aí Na luta aí Na bateria Ah, peraí Como é que é? A Leda A Leda A Leda, ela canta Ela participa de algum sol É isso? Participa É de vez em quando É praticamente tudo É a única mulher do grupo É, ela vem De vez em quando Canta, vem como convidada E como agregada no grupo, né? Vem de São Paulo, né? Ela mora em Poços Mora em São Paulo Mas a formação é essa A formação Tem um baterista Que não veio pra vaquim O baterista não vai por quê? O que é que é isso? Não vai bater por quê? Precisava viajar Acho que ele gosta muito de pescar E aí, sabe? Aí vai pescar e não veio aqui É, ele vai muito pra aqueles lugares, sabe? Pra pescar? É, Mato Grosso Esses cantão aí Tocantins gosta, né? Entendi Como é que ele chama? Tchoya Tchoya Tchoya? Tchoya 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 E hoje eu não tô boa, não Viu? Tá avisado, né? Tá avisado Bom, então seis anos de grupo Quem começou essa história? Bom, foi reunião, né? Com os amigos, né? Fazer as festas Na casa dos amigos, né? E foi enturmando Foi enturmando Agregando um ao outro Bares também É, Mato Grosso Vai na casa de um Aí começa a tocar Vai na casa do outro Começa a tocar Quando você vai vendo Na casa do outro Tinha dez pessoas Depois no próximo que vocês vão Tem vinte Aí vocês começam a ver Uai Esse negócio pra render, né? Aí o samba do voo Foi parar na Bahia Samba do voo Foi parar na Bahia Duas vezes Vocês foram fazer show lá? Duas vezes É mesmo? Agora em Poço de Caldas é toda hora, né, gente? Toda hora vocês estão lá, né? Mesmo que não tá junto às vezes Porque às vezes De repente cada um tem seu compromisso Você tem final de semana que não toca, né? Mas sempre a gente tá fazendo um samba particular, né? Dentro de casa Entendi Mas sempre a gente se junta E samba do voo por quê? Por que que é o samba do voo? Então porque é o samba de ir, né? Pô, eu vou Samba, eu vou Então Aí o que que acontece? Aquela necessidade de você cantar o samba Que os nossos avós cantavam, cantam, né? E aí ficou o quê? Samba do voo Deixa eu te contar Só um segredo aqui entre nós Eu tava achando que samba do voo era de avô Do vovozinho Mas é, samba do voo Não é do samba do voo de ir? Eu sou avô Porque uniram-se as duas coisas, né? Samba de você ir, eu vou Então não fiz muito errado, né? De jeito nenhum Que é o principal Aí ficou o samba do voo Obrigada, querida Samba do que os nossos avós cantam Passa lá fora depois, tá? Pra gente acertar Obrigada, salvou minha vida Porque eu já tava, né? Falando assim, meu Deus, tá tudo errado Não, tá bom Bom, eu queria ouvir mais uma música Que Adulirá mesmo? Ai, querido Pode ser adulirá mesmo Por que não? Vamos lá? Vamos, né? Maloca Maloca, vamos lá Se o senhor não tá lembrado Se o senhor não tá lembrado Dá licença de eu contar Aqui agora está Esse senhor existe um alto Era uma casa velha Para ser te assombrado Foi a coisa de um moço Que deu o mato doce e o joca Construímos Nossa alma louca Mas um dia Nós temos uma missa lembrada Meio somente com a ferramenta Mas um dia Que deu o mato doce e o joca Mas um dia Nós temos uma missa lembrada E nós temos uma missa lembrada E nós temos uma missa lembrada Querida está no outro lugar Quora E hoje nós é da praia Nós gramos no jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Malosa, maloca Maloca querida Tinta em dom de nós torcemos E é feliz de nossa vida Malosa, maloca Maloca querida Tinta em dom de nós torcemos E é feliz de nossa vida Chega, chega, chega pra lá Chega, chega, chega pra lá Chega, chega, chega pra lá Meu bem Chega, chega, chega pra lá Chega, chega pra lá Chega, chega pra lá Meu bem Gente, falar que é bom é pouco, né? Não tem como um show de vocês Não fazer sucesso, não, né? Com repertório tão rico, tão vasto De samba Que é essa coisa gostosa da gente ouvir Faltou cervejinha, churrasquinho, né? Não tem problema É bom Bom, mas já que a gente tá falando aí De churrasquinho, de cervejinha De show Vamos mudar de assunto um pouquinho Que eu preciso falar de uma outra coisa Vocês são casados? Casado Casado? Não, sou viu Sou namorado Tá namorando Casado Casado Então, como é que se chama sua namorada? Ivani Ah, Ivani Muito bem Olha só, Ivani Nada pessoal Tá, querido? Mas olha só Sempre que a gente pensa em casamento Sabe? Vem logo à mente aí Uma fortuna pra gastar, né? Os noivos têm mania de falar isso Não vão casar Não gasta muito dinheiro, não Mas pode ser bem diferente, viu gente? Acompanha aí a matéria na coluna especial para noivas Um dia especial Um dia especial Mas até chegar ao dia do casamento Foram muitos meses de preparação Meses de muita atenção para os noivos É muito nervosismo A gente fica bem nervoso Acha que às vezes não vai dar certo Ou vai dar certo demais Mas é bem nervoso Pensando nisso A Rafaela se especializou em consultoria de noivas Ela cuida de todos os detalhes do casamento Desde a cerimônia até a festa Ela ajuda a escolher tudo E busca os fornecedores para os noivos A gente faz um briefing com os noivos Sentamos com eles Vemos como eles querem o casamento Como eles estão pensando Se já fecharam a igreja Se vai ter igreja O briefing seria a segunda parte principal Depois disso a gente vai atrás Decoração Fotógrafo Filmagem Docinho Não pode esquecer dos docinhos, né? Foi o que aconteceu com a Fernanda e o Diego Eles se casaram em junho deste ano Mas os preparativos duraram cerca de oito meses No dia eu fiquei super tranquilo Porque eu confiei na ser humana lista E tudo que ela indicou Eu sabia que ia dar certo Para a Fernanda foi uma mão na roda Ter a ajuda de uma consultora exclusiva para ela Deixou a noiva bem mais tranquila Ela fez algumas perguntas, né? Para saber que tipo de casamento Qual que era o sonho da gente, né? Aí eu fui falando para ela Do que eu sonhava Ela me perguntou o que eu já tinha visto Eu não tinha visto nada ainda Então aí ela foi direcionando, assim, sabe? Foi mostrando as opções de fornecedor E a gente foi conhecendo E mesmo contratando uma profissional O casal garante que economizou cerca de 20% na cerimônia Quando a gente contratou a cerimônia lista Ela primeiro perguntou se a gente queria um casamento mais simples Um médio ou um mais caro, né? Através dessa direção que a gente conseguiu ter um retorno financeiro, né? A gente gastou com o cerimonial Mas acabou tendo um retorno com as pessoas que ela indicou, né? Estresse mesmo! A noiva só teve na semana do casamento Nas duas últimas semanas eu estava muito nervosa Nossa, eu falei assim Será que vai dar certo? Aquelas preocupações, sabe? Será que a opagem vai entrar? Será que a dominha vai entrar? Meu Deus! Será que vai dar tudo certo? As entradas, sabe? Enquanto eles já passaram por tudo isso Este casal aí se prepara para subir ao altar Eles também buscaram ajuda da Rafaela Há quase um ano Ela tem ajudado a organizar o casamento É muito importante essa união entre os fornecedores Semanalista e Fotóvo Porque facilitam, primeiro, a comunicação Dá acessibilidade Porque hoje em dia, hoje os noivos têm não só um item Mas são vários itens durante o casamento E por isso, às vezes, os horários deles começam a ficar reduzidos A Natália e o Rodrigo só vão se casar em abril do ano que vem Parece que a data ainda está longe Mas para eles tudo está passando muito rápido E a ajudinha extra da profissional tem deixado todos mais calmos Muito difícil conciliar tempo também Trabalho, estudo e fornecedores não dava, não Expectativa compartilhada pelo Rodrigo Estas folhas aí são dos detalhes do casamento Que ainda está sendo organizado Ele faz questão de participar de tudo Para um evento desse porte, realmente, eu acho que você tem que planejar antes Se você decidir tudo de última hora Como, né, acaba saindo fora do orçamento Você gasta além do esperado Sonho que para muita gente pode custar caro Comece aí Imagine gastar 8 milhões de reais em um casamento pura ostentação Pois é, foi exatamente esse o valor que o advogado Djalma Rezende Pagou pelo casamento dele com a também advogada Priscila Carvalho Em Goiânia, em julho deste ano Muito luxo para celebrar o grande dia Mas será que os noivos têm investido em época de crise? Tem muita noiva que quer enxugar um pouco Mas na hora que vê aquele negócio que ela queria para o casamento Ela se investe um pouquinho mais Mas tem muita coisa que elas estão pegando E falam assim, ah, nós vamos cortar Não vai ter isso Gastando muito ou pouco O que os casais querem é tranquilidade É um sonho, né, acho que de casada, mulher Tem muito homem aí que fala que não é Mas é também, o meu é, né Com certeza, isso daí é fundamental Muito bem, nós vamos para o intervalo Mas eu vou pedir para esses rapazes Tocarem mais uma música para a gente Para o intervalo, mas vocês continuam comigo até o final do programa Por favor, combinado? Combinado Então vamos lá, nós vamos para o intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Tristeza O papo vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Tristeza O papo vai embora Minha alma que chora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Tristeza O meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar 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 Obrigado.